Meus cara do chão Ai galera, sou o Sanderis e estou aqui com uma chique louca que está quase tendo me matado de novo Ah, filma o pneu Furo! Vou aí com o carreiro Esse louço Retárdado, retárdado Um cara louco ali deitado no chão a polícia e vamos lá no caça ao tesouro é esse carro aqui tanta meu assombração esse carro do mastique de volta para o futuro e volta para o passado e volta para o passado é por aqui o bagulho ai mas chico o que eu tenho que procurar afinal eu não sei o que está marcando é procurar nessa área aqui é tranquilo estou dizendo no merda vou tomar uma foto ele mandou uma foto uma cerquinha e tinha uma montanha grande atrás montanha grande está aqui montanha grande furou meus dois pneus agora achei 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 por aqui é por aqui o carro não vai dar mais mas deixa eu destruir meu carro eu achei um cara pelado no meio do nada é o carreiro de longe parecia um cara pelado e o é onde que fica isso aqui meu deus vai 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 par vai 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 Eu acho que é aquela montanha na frente Caça o tesouro galera, eu estou caçando tesouro A montanha está lá no fundo, eu acho que está vendo lá Uma delas eu acho que é aquela lá Será que é dos observatórios aqui? É porque eu tenho que sair disso aí Aqui não tem cerca de madeira Não, não é daqui não Então tem montanha na frente, tem uma árvore Aparece por aqui Pode ir lá na fotografia, compara as outras gente Aqui não tem, ali tem uma montanha com antena Outra não tem, é uma montanha pontuda Depois outra montanha mais pontuda É sim, mas isso da antena eu não quero ver Porque eu não posso falar aqui que Desenho Uma montanha para poder Aaaaaii Sai da água, sai da água, sai da água O caminhonete passou reto na água, que coisa boa Ah é aqui ó É aqui ó Caça o tesouro galera Cacei o tesouro agora Agora é só Consegui, 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 vamos que vamos Vamos que vamos rapaz É aqui ó Fugindo dos homens E ai EDEPOIS MIRO Depois vai aparecer para interagir Pora pra pra pora, 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 pora Wow Vai aparecer I don't wanna dance O que você acha que você acha que você vai estando aqui? Oi! É por aqui? Oi! O seu microfone está coisado. Ah, cuidado. Coisas da coisa. Fechar isso aqui. Bem na área do túmulo, nesse local aqui ó. Quem for, quem achar o tesouro no cemitério é bem aqui ó, beleza, nós vamos para dois lugares, três lugares, tomou de helicóptero, nos encontramos lá, os lugares são os mesmos aqui que você tem que procurar, independente do qual é o primeiro lugar que você achar, mas eu não sei se daí modifica, não sei se modifica no caso daí, para achar o revolver, se é aleatório, se realmente está em um lugar só, se é o mesmo lugar sempre, se não for eu vou ter que procurar nos três, vamos lá, chegando no lugar 1 aqui, pertinho aqui ó, voltava para o cemitério, provavelmente não vou habitar né, muito perto do cemitério, Deu um helicóptero, mas o controle está sem pilha, sem pilha, Cadê o traseiro do cemitério? Meu Deus, Vistã... Mas já também um menino.. Nossa colher é para achar pistas, a árvore é muito grande, vamos botar na árvore, ou não, vamos ver, nossa que coisa, oh louco, olha o que eu achei dentro de uma caverninha aqui, carai, porra é, essa coisa maluca, que coisa louca, achei uma pista, vamos procurar o resto, chegando aqui no próximo ponto da pista galera, bem na borda da cidade aqui ó, vou mostrar para vocês no mapa já, isso aqui que eu estou fazendo é para quem achou, é no caso ali eu mostrei a pista do cemitério, mas todas as pistas são iguais, entendeu, o resto das três pistas, é só para quem achou no cemitério lá, eu já mostrei aonde que é o negócio, cemitério, e aqui cheguei no lugar, deve estar por aqui alguma coisa, ali o baú, o cadeiro assim ó, uma multa, uma pá, cheio de sangue, pista 2 e 3, vamos lá, aqui na terceira pista galera, vamos lá, que pista é aqui, não é de nada assim, pode ser por ali, pode ser aqui, ai, não to pelou, Ah, uh, terceira pista, terceira pista galera, vai ficar bem nessa localização aqui ó, tá vendo ó, nessa localização aqui ó, no pé dessa árvore aqui ó, E agora a parte final, que é pegar o bagulho lá, vamos lá, Galera aí ó, ui caralho, subi na pedra, cheguei no local, Cheguei no local, é bem aqui ó, Bem aqui, próximo aqui ó, tem um bagulho no chão, Vamos abrir o baú, pra ver o que acontece, Vamos ver a ação dupla, então é isso aí galera, vamos lá, Ah, seis balas, que loucura, então é isso aí, até boa, É isso aí galera, ó, matei cinquenta pessoas com tiro na cabeça, ganhei duzentos e cinquenta mil, por muito, É isso aí, uh, É isso aí, uh, Obrigado.